Não, espera, você quer ajudar, tá? Um, dois, três... Oi, minha filha, deixa eu preparar. Vai, não. Pode? Oi, minha filha. Tá gravando, minha filha. Oi, gente, tudo bem? Com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, a Lalinha, minha prima, minha princesa, vai me maquiar. Não sei o que vai dar esse vídeo, mas já deixa seu like aí, se inscreve no canal E também segue a gente lá no Instagram Que a gente posta várias coisas legais Ela cantou muito bem, ela posta vários covers lá Então vai lá seguir ela também E é isso, gente, vamos começar esse vídeo Eu acho que vai ficar muito engraçado, vocês vão amar Gente, a gente trocou aqui de lado Tá bom, porque meu ângulo é esse daqui Esse lado meu aqui, eu não sei, é muito feio Eu acho, não sei, não sei se vocês tem isso Esse lado aqui é mais feio que esse daqui, é mais bonito Você tem isso também? Não Esse lado aqui é muito mais bonito, você pode ir, olha pra mim Desse lado aqui Agora olha pra isso É muito diferente, tipo, sei lá, aqui é diferente Não sei explicar, é diferente, entendeu? Mas vamos começar o vídeo, ela vai começar a me maquiar Vamos lá Bom, gente, eu vou começar passando Essa base aqui na Bia Deixa eu colocar aqui Ela é de que marca Da Miss Lari Bia, eu vou fazer igual eu faço em mim, tá, gente? Ó, eu faço aqui na base Meu Deus Peraí, peraí Ai, Lala, essa base ela é muito Deixa eu passar aqui Calma aí Ela é muito, tipo assim, se você passar um ti Isso aqui vai dar pra esse cara aqui inteira Sério, sabe? Juro, ela é muito, muito forte Por isso que ela tá toda melecada assim Porque eu coloco demais, às vezes Mas dá pra você passar no rosto inteiro, lembra? Ai, gente, eu pedi pra ela não passar no rosto inteiro, mas é tudo bem E aí ele sobrou aqui no meu... Primeiro, gente, eu faço assim com isso Primeiro eu faço assim com isso, tá? Aí eu espalho um pouquinho com isso Primeiro Você tá suada, né? Aí eu vou espalhando as discussões Eu sinto que quando a gente passar esponjinha Tipo, eu tô falando como se eu soubesse se maquiar, né? Eu sinto que quando a gente passar esponjinha, meio que... Tira um pouquinho da base É, então espalhando fica melhor, né? Tá, eu vou... Você não vai passar em cima do olho, não? Não Sim Você não vai passar em cima do olho? Eu não faço Oxi, aí fica aqui de uma cor aqui de... Você tem que passar? Lógico Gente, olha como ela tá ficando Pera, vai Tá bom, eu vou passar Pronto Foi Não tá muito bem falhado, né? Tá não Não, só aqui assim no olho Gente, eu vou levantar a pera que eu vou levantar por cuidado Deixa eu ajeitar aqui Bom, gente, agora eu vou vir com esse pozinho aqui, ó Também é da visão marca, tá? Miss Life É, Miss Life Não, é Max Love Mas tudo bem É, Max Love Gente, é um nóis Porque provavelmente no vídeo todo eu vou olhar pra tela do celular Não pra câmera, mas eu vou tentar olhar pra câmera É que ela não tem costume ainda, gente Até eu tô olhando pra mim, não tô olhando pra câmera Vou fazer minha sobrancelha, meu Deus Gente, eu juro que eu vou fazer essa mensagem da Bia muito linda Vocês vão amar, de verdade Esse é o antes, tá, gente, ó Olha aqui, gente Viram? Vou pentear pra vocês verem Pronto, gente Agora eu vou vir aqui com essa sombra Vou vir aqui com essa sombra, tá? É isso, gente Tá ótimo, não tá? Tá bem natural Bom, gente Agora eu vou fazer o delineado Gente, ó Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês A gente tem aqui A tinta da caneta acabou Mas a caneta ainda tá boa Então eu pego o rímel e pego a tinta do rímel pro gatinho Aí eu coloco aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou pegando aqui assim Ó Eu não vejo esse gatinho Ai, gente Não vai poder tirar Passou, já era Tá Tá bom Se não vai ficar do mesmo jeito Beleza, beleza Fecha os olhos Gostei Ó, até agora tá ok Até agora, né? Até agora Vamos ver o puxado Cadê o puxado? Cadê? Cadê o puxado? Tá bom, vai Eu vou fazer o puxado Eu vou fazer Nossa, isso daqui não é nada Puxa mais, velho Beleiro, consegue Ó, gente Aqui tá lindo Calma aí Gente, ficou bonito Só aqui que eu errei, né? Porque eu ia puxar embaixo Mas vocês ignorem essa parte Eu vou fazer o outro E aí já volta Voltamos, gente E olha aí como que ficou delineado Esse daqui ficou bem mais bonitinho, né? É, ficou mais bonitinho do que esse daqui Sei lá Porque esse daqui ficou mais puxado Você perdoa isso Para, Bia Foi eu Mas Que mais você vai fazer? Bom, gente Agora eu vou passar esse rímel aqui Eu vou mostrar pra vocês Da marca Vizai Mas que eu, gente? Porque quando eu achei esse rímel Eu nem sabia a marca Vocês estão vendo? Pronto, gente Ó, passou Gente Até que eu tô indo bem, né? Tá ótimo, minha filha Essa marca aqui eu nem sei qual é Acho que é Pink Vintinha É Eu acho que é essa aqui, ó É Jungle Jungle? Acho que é Jungle 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 Eu acho que é uma sué Ai, meu rô Gente, borrou aqui Deixa, deixa, deixa Não tem problema Vamos ver Agora eu vou passar uma papo Olha Que bonito Eu vou passar esse vermelhão Meu Deus É, Bia Eu vou passar esse vermelhão Pra ficar uma make assim Bem Top Max Love Max Love Tem bastante coisa da make Bom, gente Agora o editor vai colocar O resultado final da make Pra vocês Meu cabelo tá bem baixo Porque ele ainda tá meio molhado Mas enfim O resultado foi esse Se vocês querem que eu maquie ela Deixa seu like aí Se você não deixar Eu vou maquiar ela do mesmo jeito Vou trazer pro canal Não tô nem aí Mas enfim Deixa seu like aí Pra ajudar o canal Gente, bora bater Bora colocar uma meta, Bia? Eu acho que é uma meta Vamos colocar uma meta? De 100 likes Pra vocês batem, entendeu? Bom, gente A meta desse vídeo é 110 likes Se vocês baterem essa meta Qual vídeo que você vai trazer aqui, Bia? Eu te maquiando Isso, gente Vai ter ela me maquiando Então, gente Por favor, bota aí essa meta Porque eu quero muito que ela me maquie E é isso, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou dessa maquiagem Com a faculada Mas ela Pra quem, tipo Ela disse que não sabia maquiar Então tá ótimo, né, gente? E é isso, gente Tchau Até a próxima Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau